Tá lá meu amigo, mais um carimbado aqui na sua buzina, ó o Biu lá, ó Eita galera de Berzonte Fechou? Valeu meu irmão, manda um abraço pra galera lá, hein Galera do grupo então, nem se fala, hein Vamos ver aqui, ó, colocou a tripla verdureiro na bongo Taca aí buzineiro Show de bola, né, tá passando por São Paulo, já sabe onde parar, né, na sua buzina